É, tamo aí, pode ser que a melhora da vida esteja prestes a nos encontrar Pois na vida sufoco é vivido, altos discos pra te derrubar No aperto do meu coração, nove as mãos ao bebe apertar A brisa toma conta de mim, quando ao lado tem uma caia ao cantar, sei lá Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida A mera condição da família é o que move o guerreiro a ter fé e será Hoje eu paro e peço se é realmente pra mim essa vida Porque eu sei que se não fosse Deus, hoje eu não estaria de pé Já sonhei com um belo carrão, com uma santa de frente pro mar Tô ligado que o sonho é bom, mas gostoso é realizar, então tá Vê se aprende com a gente, se subrede com essa rotina Curtição, farra e adrenalina, no ar recercado de mulher pega-se E o velho anda por mim, eu posso te informar que seja o meu desejo É, tamo aí, pode ser que a melhora da vida esteja prestes a nos encontrar Pois na vida sufoco é vivido, alto risco pra te derrubar O apeito do meu coração, move as mãos ao pé que apertar A brisa toma conta de mim, quando ao lado tem uma caia ao cantar, sei lá Mas é que ultimamente as coisas acontecem de forma devida A mera condição da família, é o que move o guerreiro a ter fé e será Hoje eu farei peço, se é realmente pra mim essa vida Porque eu sei que se não fosse Deus, hoje eu não estaria de pé Já sonhei com um belo carrão, com uma santa de frente pro mar Tô ligado que o sonho é bom, mas gostoso é realizar, então tá Vê se aprende com a gente, se subrede com essa rotina Curtição, farra e adrenalina, no ar cercado de mulher pega a vida E o que manda por mim, eu posso te informar que seja o meu desejo É, tamo aí, pode ser que a melhora da vida esteja prestes a nos encontrar Pois na vida sufoco é vivido, alto risco pra te derrubar O apeito do meu coração, move as mãos ao pé que apertar A brisa toma conta de mim, quando ao lado tem uma caia ao cantar, sei lá Mas é que ultimamente a coisa acontece de forma devida A mera condição da família, é o que move o guerreiro a ter fé e será Hoje eu farei peço, se é realmente pra mim essa vida Porque eu sei que se não fosse Deus, hoje eu não estaria de pé Já sonhei com um belo carrão, com uma santa de frente pro mar Tô ligado que o sonho é bom, mas gostoso é realizar, então tá Vê se aprende com a gente, se subrede com essa rotina Curtição, farra e adrenalina, no ar cercado de mulher pega a vida Vocês estão te Phillips stopping vocês, porque nós estamos juntos Eles estão todos juntos Ele beta-meja e se exercita um pouco devida Lei destina pra minha etapa i que a infância hoje Me! Me!